De acordo com informações dos policiais civis do SEVIC, da Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescente, um estupro que aconteceu aqui no bairro Arial em uma escola vítima, uma criança de apenas 12 anos de idade. O rapaz acusado foi identificado como sendo o Luiz Lúcio Rodrigues de Lima, 44 anos de idade, está do meu lado, ele que é agente de limpeza escolar, tá certo? Ô Luiz, tua prisão aconteceu agora há pouco. Foi. E você é conhecido, já trabalhou em algumas escolas de criança e adolescente aqui no bairro Arial? Já, já. Você confessa a autoria desse estupro, então? Confesso, mas não teve nada de penetração. Foi só o quê? Pode fazer exame de corpo de delito, entendeu? Ela mesmo, eu acho que criança normalmente, não houve penetração em nenhum momento. Houve o quê, então? Foi só sexo oral, entendeu? Mas também eu queria relatar, entendeu, que na minha infância e na adolescência, isso não vem ao caso, eu fui estrupado e abusado sexualmente várias vezes, entendeu? Por quem? Por teu pai? Não. Por um tio meu, entendeu? E por outras pessoas, por troca de peteca, porque na época as casas eram de assoalho, né? Entendeu? Aí eu tinha que fazer sexo, entendeu? Com algumas pessoas, por causa de trocar de peteca, entendeu? E agora tu tá se vingando, então? Não, não seria uma vingança, né? Hoje, né, não seria nem uma vingança. Não vou dizer que seria uma vingança. Não vou dizer que não errei. Luiz, essa garota, essa vítima tem 12 anos de idade. Ela é estudante da escola Padre Chiquinho? É, aluna da escola. Você trabalha lá? Trabalho. Que período? A tarde? A tarde. E como foi o abuso, então? Não, é... Eu pagava pra ela? O que que era? É, ela sempre vinha. Porque ela precisava, ela sempre vinha me procurar, entendeu? Mas nos últimos 20 dias eu resisti, não quis mais. Pode perguntar dela. Não dava quanto em dinheiro pra ela? É, 20 reais, 30 reais, entendeu? Mas ela que vinha, entendeu? Jamais, nos últimos dias eu não queria mais. Ela é testemunha, eu acho que tem um depoimento dela aí, ela não vai admitir. Mas que eu errei, eu errei, entendeu? Aonde tu abusava dela? No local da escola? No banheiro? É, uma vez foi no banheiro, outra na escola, ou na sala de aula quando batia o sino, entendeu? Era coisa, assim, coisa rápida, instantânea, entendeu? Mas eu não queria, entendeu? Eu resisti várias vezes. Ela pode dar o depoimento dela, acho que os policiais teriam, mas, entendeu? Mas fique sabendo, a sociedade de Porto Velho, eu errei, tenho que pagar por esse crime, mas também eu fui muito abusado como criança, entendeu? A minha vigidade foi também fazendo sexo oral, quando eu tinha 14 anos, entendeu? Eu tive que fazer relação com uma mulher, mas também eu tinha que fazer sexo oral com homem. Luiz, mas nesse caso aqui é gravíssimo a tua situação, né? Com a nova lei aí, severa, a criança tem apenas 12 anos de idade, né? É um estupro direto, né? Eu nunca penetrei, né? Eu nunca penetrei. Mas sexo oral também é estupro, você sabia disso? Entendeu? Tá arrependido ou não? Tô, claro que eu tô arrependido. Tanto que eu resisti. Recebi informação agora dos policiais aqui do SEVIC, da delegacia, que você ainda resistiu à prisão. Tentou fugir, tentou investir contra os policiais? Não, resisti sim. Resisti porque eu não tinha o conhecimento, entendeu? Talvez se eu... Não sabia que já a situação estava ao conhecimento dos policiais? Não sabia porque já tinha acabado já, entendeu? Não ia acontecer mais nada. Eu já tinha falado que já tinha acabado. Eu resisti mesmo, corri pra dentro do comércio, entendeu? E ele, dentro do dever deles, né? Como servidor da polícia civil, cumprido da lei, entendeu? Teve uma hora que não teve mais de resistir, porque o Clóvis, que era um comerciante, dono do comércio, falou, se entrega, se entrega lá na delegacia, tu resolve. Aí eu se entreguei.